Uma descoberta histórica na Colômbia. Mineiros buscavam ouro em Quinchia e acabaram encontrando fósseis de um mastodonte que viveu na Era do Gelo há cerca de 10 mil anos atrás. Os mineiros estavam fazendo um buraco entre pedras grandes, mas encontraram uma terra preta de um pântano em uma parte mais úmida, mais compacta. Eles ficaram impressionados com o fato de que desabou um pouco e eles encontraram aqueles ossos grandes. O esqueleto encontrado está completo, intacto e preso à rocha, o que significa que seria o de maior magnitude já encontrado no país. As autoridades não descartam encontrar mais restos da espécie, porque os mastodontes se movimentavam em manada. Parece que os mastodontes estavam em um pequeno pântano dentro de um riacho, uma pequena microbacia fechada e pode ter acontecido um evento forte, como uma chuva torrencial ou uma avalanche, que enterrou os animais quando estavam comendo no pântano. Os mineiros exploravam um buraco de 20 metros de profundidade no cânion do rio Calca e retiraram uma dúzia de ossos do animal, incluindo uma presa com mais de um metro de comprimento. Em seguida, o Instituto Colombiano de Arqueologia e Antropologia assumiu a extração. O mastodonte é um primo-irmão dos elefantes atuais. Embora existam descobertas semelhantes anteriores na costa atlântica e no centro do país, esta é a primeira deste tipo no oeste da Colômbia.